. Imagina a ficha e tem o meu controle e é tranquilo. O macerador sempre aqui no potinho com água, porque eu estou fazendo a de morango, vou fazer a de abacaxi, vou fazer a de gó. Tem a borda da taça. Aqui o que eu posso fazer? Eu posso pegar um morango fresco, cortar só a lateralzinha dele, já encaixar aqui e já vira um enfeite. E posso colocar um canudo também, que de repente a pessoa for consumir direto o açúcar mascavo pode não gostar. Certo? Aqui temos o canudinho. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Mudou? Eu comi o morango. É. Aí o que acontece? Vou fazer uma caipirinha de uísque com limão, vou fazer uma caipirinha de uísque com abacaxi, não vai dar certo, com frutos vermelhos combina bem. Então isso aí é uma coisa que a Red Label lançou algum tempo atrás. Começava com frutos vermelhos, frutos vermelhos e tal e pegou. Ficou bacana. Chefe? Legal. Pode ir. Manda bala. Vamos gente, pode degustar. Todo mundo tímido. Se você achar que é necessário fazer outro, você avisa. Viu? 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 É seu dia hoje. É seu dia hoje. É. É seu dia hoje, olha lá. É seu dia. Vamos tentar com todo mundo aqui, tem o dia da mulher hoje. É. Então todos, Covid-10, caipirinha e batida... Tchau. 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 Tchau.